E aí, meu querido, minha querida, professor Diego chegando mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal. Se você tá chegando aqui através desse vídeo, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai também deixando o like e não esquece de ativar a notificação pra você receber aí o aviso de novos vídeos, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre, vai continuar, na verdade, falando sobre as manobras cirúrgicas, mas especificamente no assunto de hemostasia, né? Um assunto que é mais tranquilo de a gente ver, né? Um assunto que é mais curto, mas não menos importante. Se você não viu as outras aulas aí sobre as manobras cirúrgicas, vou deixar o card aqui em cima e vou deixar também um link aqui na descrição aqui embaixo, tá? Então, não deixe de assistir as outras aulas pra você ter o complemento do assunto de manobras cirúrgicas, tá? É tão importante aí pra nosso dia a dia da prática clínica, né? Então, como eu já havia falado pra você, a gente já viu aí a diérise, a gente já viu a exérise, a gente já viu a síntese e agora a gente vai ver a hemostasia. Fechado? Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. Afinal de contas, professor, o que significa a gente fazer a hemostasia? Qual o objetivo, né? O que é hemostasia? Nada mais é, pessoal, do que diminuir ou parar o sangramento da ferida operatória, tá? Principalmente ali, né, no pós-cirúrgico e em alguns momentos a gente no transcirúrgico lança a mão de uma hemostasia pra que a gente possa visualizar melhor o nosso campo cirúrgico, né? Mas o objetivo aí é diminuir o sangramento. E como que eu faço isso, né? Na grande maioria das vezes a gente faz pela compressão, tá certo? Compressão. Não esqueça disso. Primeiro evento de hemostasia que a gente usa é compressão, tá? Outra alternativa é através da eletrocoagulação, em que a gente vem aí, né, com o eletrocautério, é pinçando aí, né, os pequenos vasos aí que são persistentes aí no sangramento, né? Então a gente faz aí esse eletrocautério, né, nos vasos e a gente consegue aí uma boa, uma boa, uma boa hemostasia, tá certo? E aí o pinçamento, né, o pinçamento aí que é um ato mecânico de você pinçar principalmente através aí, né, de alguns instrumentos rombos, né, como uma pinça Kelly, uma pinça hemostática, tá certo? A gente pinçar aí esses vasos que são mais calibrosos, tá certo? Então, que normalmente na cirurgia oral menor a gente não utiliza essa técnica principalmente pelo fato de a gente não ter grandes vasos associados aos nossos procedimentos, né? Os maiores vasos que a gente tá próximo aí trabalhando, né, a artéria maxilar e o alveolar inferior, né, que aí no caso do alveolar inferior ele tá dentro do osso, né, então a gente faz esse procedimento aqui é difícil, né, é praticamente impossível, tá? Porque tá dentro do osso, tá bom? Então, existe essa alternativa mecânica, né, de fazer hemostasia que é através da compressão, eletrocoagulação e o pinçamento, tá? Outra alternativa é a gente lançar dispositivos hemostáticos aí auxiliares, né, que vão aí permitir que a gente faça uma boa hemostasia nos nossos procedimentos, né? Como, por exemplo, aí a celulose oxidada, mais popularmente conhecida aí como surgicel, né, então é uma malha, uma malha aí que a gente insere dentro da ferida cirúrgica, né, que vai aí auxiliar, né, no procedimento de hemostasia, visto que essa malha aqui vai simular, né, a malha lá de fibrina, né, que é formada lá durante o coágulo e isso vai manter o lipoágulo naquela região e vai manter essa situação de hemostasia, né, permitir essa situação de hemostasia, principalmente ali no pós-operatório, quando a gente quer a estabilidade do coágulo, né? Outra situação também, né, a cera para osso que a gente tem aí para poder diminuir o sangramento intraóssio, tá? E a gente tem mais comumente aí, utilizando o nosso dia a dia do consultório, né, a gelatina porcina leofilizada, né, comercialmente aí mais conhecida como hemospom. A gente coloca e faz a inserção aí dentro de alguns alvéolos, né, em que a gente quer manter aí o coágulo bem estabelecido para que a gente tenha uma boa hemostasia aí, principalmente no pós-operatório imediato, certo? Então esses dispositivos aqui a gente acaba lançando mão, né, aí nos nossos eventos cirúrgicos, né, principalmente nos pós-operatórios aqui que vão nos auxiliar na hemostasia pós-operatória. Fechado, tranquilo? Como eu falei para você, é um assunto mais tranquilo, mais rápido, mas não menos importante, né, então vou deixar aqui do lado aqui as outras aulas, né, sobre as manobras cirúrgicas. Não se esquece de se inscrever no canal, tá certo? De dar o like aí nesse vídeo e de ativar a notificação, tá? Para você receber aí os avisos de novos vídeos, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima e tudo de bom.